Olha pessoal, estamos montando esse lavatório aqui na suíte de visita E ali tem uma prateleira Nós vamos estar colocando ela, colocamos um tubo lá Tem uma terça Também já colocamos aqui o nicho Ficou um negócio bacana Aí você está passando pelo canal Arte Alex em Porcelanato Compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal Arte Alex em Porcelanato